E aí rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos patrocinadores, Alura Curso Online em Tecnologias. Ah Marquinhos, o que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos pra acessar lá na plataforma da Alura. Lembrando mais uma vez que é online e você vai tá aprendendo sobre programação, front-end, data science, devops, UX design e mobile. Sim, mobile. Aí você vai ter 10% de desconto pra estudar na Alura através do nosso link, rapaziada. Vai tá nos ajudando e o site vai tá ajudando vocês, correto? Então não perca tempo pra lançar a brabinha imediatamente aí e você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura. Link na descrição, rapaziada. Marquinhos, eu acredito, não desisto. Vai uma de WW? Pô, paizão, ideia, mano. Prove WW não vai ser o forte da casa, mano. Acho que eu vou fazer aquele Ziggs e Veigar no bot com o Renatinho aqui da massa. Esse espacalmiózinho que tá tendo. Ô, pamonha, se puder fechar a live aí, mano, nesse próximo game, em máximo respeito, pai. O pamonha falou, ó, joguei com tua live mutada. Jogou com a live mutada, mas ela tava aberta, né, no Apple Watch lá. Bom, o time dos caras ali tá só o suquinho. Nossa, é só os monochamp, hein, mano. Vai dar boa. O que eu vou aqui é cajado de segundo, mano. Toma. Tentar formar um Qzinho aqui agora, ó. Toma. Já passa esse AP pra cá. Já tô com três de AP, viu? Quem pegar? Opa. Tá bom, Exaustor tá desesperado. Por aí pra você dar um speed. Nice, nice. Qzinho pra ele ficar ligado. Agora é pegar nível 3, que nível 3 é a winzada, hein, pai. Ai, mano. Vamos de chase, vamos de chase? Vamos de chase, mãe. O Nunu, a Mumu tirou o flash dele. Tá bom. Ah, Mumu, faltou com a verdura. Mas imagine, na real, eu errei a gaiola. Ai, tem que não, mano. Olha aí, a Mumu ali. Nossa, ele é louco, ele vai morrer. Flash é doido. Flash é doido. Caralho, ele sabe de algo esse mano. Aí, velho. Ué. Matei lá. Continua, continua, continua. Continua, continua. Continua, continua. Continua, continua. É, fi. Vai, folgado. Mano, fiquei giga. Vai ter que carregar esse aqui, Renatinho. Agora é tua hora, Marquinho. Ó, vou dar a gaiola, se liga. Acho que a gente tá win, viu? Tá. Calma, eu tenho oito. Tem oito. Tem tudo, tem tudo. Fui, fui na Jinx. Ai, pegou. Eu tava longe. Só dá dano só. Tá bom, tá bom. Puxa ele, fi, agora? Puxa ele, cheirado. Caralho, mano. Dei muito dano, mano. Bora, bora, bora. Outro mundo aí, velho. O que que cê tem? Pode usar tudo, que ele morre, Cipá. Vai você, você agora. Ai. Nice. Ó, tô tendo... Eu pego ela, Cipá. Peguei. Bora, bora, bora. Não. Ai. Roubei, roubei aqui. Maldito. Não vou ter pra catar, só puxa full, velho. Caralho. Ela vai morrer, se liga. Vamos usar a curar, né? Ai, morreu. Não. Nossa, Marcosauro. Te salvei, te salvei. Vai embora, vai embora. Matei, fi. Vamos lá, sai. Caralho. Vai, pamonha, seu safado. Mano, será que eu quero ir ver vocês, velho? Nossa senhora, o pamonha sabe, velho. Mano. Que calma é essa? Pamonha. Mano, caralho. Que calma foi essa, cara? Ó, se liga, Renatinho. Se liga, vem, 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 vem. Ai. Tão velozes, mano. Se estonar agora, ela morre, você tá ligado, né? Talvez. Eu tô com os três, eu tô com os três. Ó o sheriff, ó o sheriff. Ah, vou jogar ele, vou jogar ele. Gaiolinha, toma. Usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo. Usei, usei, vai dar pra matar os dois, vai. Ai. Sai, 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 sai. Pamonha, pamonha, pamonha. É o caralho. Pamonha. Ai. Ai, esse cara curou como, mano? Ai, ele curou no item. Pamonha por baixo, pamonha por baixo. Me dá visão. Caralho, pamonha. Mano, eu não precisava botar o sheriff, não, se eu botasse a jinx, senão eles matavam os dois, velho. Pode levar a torre seco, hein, mano. Vai puxa a wave e vai em mid. É isso, mano. Eu e o Renatinho levam as coisas. Nosso papel a gente faz, mano. Dá um alto ataque nela. Consegue, não? Aí. Vou pra base. Tadê. Calma, calma. Renatinho, volta, volta, volta. O pamonha tá aqui. Ele tá aqui, mano. Vai tomar gaiola esse aí. Pode estar bem, pode estar bem. Calma. Só a torre agora, hein. Tô me desenrolando. Bora, bora. Vem, vem, vem. Usa tudo, usa tudo. Deus, eu usei. Tem algo aí? Eu tô estonado infinito, velho. Relaxa, vem que mata geral. Miau. Ó o pamonha. Ele cura esse pau henger, mano. Porém, ele é estranho. Não. Ah! Pamonha! Pamonha! Boa! Ó o Nunu, no pamonha. Ai, a biluga do abumbo. Aquela moititinha. Ai, a bubua acerta. Uta a bubua que ele fica parado. A bubua é broxa. Meu Deus, pamonha! Ai, a bubua, pamonha. Uta a bubua! Uta, pai! Uta, pai! Não é possível que ele tenha um de ser todo. Vem, mano! Ó o Nunu dirigindo. Bora, 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 bora. E aí, sabe dirigir aqui, sabe dirigir aqui, sabe dirigir aqui. Mano, que jogo é esse, véi? Inimigo do sentido, mano. Vambora. Matou, matou lá atrás. Ó o henger, ó o henger foi, mano. Ai, marquinha o sauro. Pô, deu. Caralho, véi! Muito difícil de se mexer, véi! Tem muita coisa por aí no mapa, velho. Caralho, fio, mano. Tô beitando ele. Montou. Ah, pamoinha! É sacanagem do pamoinha, mano! Mata ele, né, Ti? Pô, não? Você vai morrer. Botou. Se matar o pamoinha, tá bom. Tá bom. Matamos o pamoinha. Matamos o pamoinha, velho. Vou tentar, hein. Ó o Jinx, só o Jinx, só o Jinx. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Que isso, Jinx? Tá tirando, mano. Joguei, joguei. Tá tirando, meu. Pô, esse cara tá tirando, mano. Não tá levado a torre ou será que o pamoinha tá aqui, mano? Caralho, tô com medo do pamoinha. É um QR. Ó o Nunu pilotando aí. Velho. Puta aí. Nice, Maquinha, só. Oh, yeah. Oh, yeah. Ó, ele podia ter lutado, mano. Ele não luta nunca, esse cara. Ele nunca luta, velho. Ele nunca luta, velho. Kenzie, pode dar dicas de como perder o medo de jogar ranked? Leu o que você acabou de falar, Darrael. Você tá com medo de jogar um jogo que solta poderzinhos purpurinas no ar, né? Ela solta... Solta poderzinhos no ar. Você tá com medo de jogar o joguinho das fadas que... Todo ano, todas sim são resetas. E você nunca vai descobrir o seu real elo porque você tem medo de jogar o joguinho das... Das fadinhas. Brilhinho. Olha aqui, ó. Brilho. Parede. Meteoro. Porque você tá com medo. Leu o que você falou, pai. Leu de novo. Era com o TibiaCast ligado, né? Você pegou a época do TibiaCast, Natinho? Pegou, pegou. Se soltar ela, ela morre, sabia? Faz o teste. Não, mas tem que... Não, o que é isso, Natinho? Não, velho. Não, 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 não. Nem flacha, mano. Nem flacha, que vai ficar feio. Não flacha. Foi isso, velho. Caralho. Ah, mano. Esse core não vai me dar de chase, velho. Foco, cara. Senta lá, Shem. Senta lá, fi. Senta lá, ô. Senta lá também, você aí, ô, Cebolinha. O que do cara é omo lavando, mano? O cara é que ela ficou... Senta lá, Cebolinha. Eu vou dar TP, desanima não, Marquinhos. Tô chegando, velho. Ó, a mão chegou. Tem R, tem R, sim. Caralho. Senta lá, Cebolinha. Valeu pela brava, pai. Eu tô de nada, hein, Pamoninha. Fudeu, Pamoninha. Vai dar um por cima, Marquinhos. Tá correto. Vem, vem, vem. Desanimar, desanimar. Não posso fazer nada. Caralho. Ó, Pamoninha, 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 Pamoninha. Vou tentar de boa, vou tentar de boa. Vai cair de boca, caiu de boca. Joguei pro stun. Nossa. Ui. Mas por que ele saiu de dentro do bagulho? Vamos dando, vamos dando, vamos dando, desanimar não. Eu acho que eu doi calar na dica. Vamos, 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 vamos. Ui. Tô aqui relaxado, Marquinhos. Ninguém chega em tu. Na real, esse cara é o que você tem. Vem, vem, vem. O que você tem nele, o que você tem nele? Ah, Pamoninha. Vou nem compensar pra fazer isso, mas era só porque é você, tá ligado? Nossa. Boa, Pamoninha. Caralho, de novo? Olha o Renatinho, galera. Que isso, tem um zílio miutano, velho. Meu Deus, o Pamoninha, Renatinho, você vai dar TP mesmo? Ficou nada, eu tava te mentindo. Que mãe? Ah, Pamoninha. Ah, Pamoninha, senta lá, Pamoninha. Tá maluco, Pamoninha. Tá maluco, Pamoninha. Ah, filho, cê tá doido? Mano, tem um Shen flanco. Tem o Danoninha ali em cima, mano. Corre pra baixo, corre pra baixo, que eu te salvo. Ah, mano. Dá dano nesse cara, a gente bateu ele, velho. Aí, ó. Cara, que luta torta, cara. Deu ruim, mano? Claro. Mano, nós vai perder esse aqui. O listgame desses é melhor, velho. Ah, mamão, não vai perder pra Danoninha, hein, mano. A chama sombria ativa agora, você tá imitando o mundo agora, velho. O dragão. Verdade, mano. Vai, vai, Renga, vai, Renga. Por favor, mano. Aê, esse é o pick-off dos sonhos, mano. O Nunu pega, tá? Ele é pitbull. Ih, é nada. Não é pitbull nada, Ls. Nós vai mid ou vai baron? Acho que vão mid. Baron, né? Tá, vamos baron mesmo. Não sei se eu vou expletar. Olé, tem mais um tiro ainda. Ó, um mu, ó, um mu, ó, um mu. Vamo, vamo, vamo. Deu um dano ali só. Ó, um mu. Ó, mais. Ai, meu R não caiu isso aí. Ó, tamo enfocando aqui, tamo enfocando aqui, Marilas GDMS. Tamo enfocando aqui, Renate. Usei tudo, pelo menos, velho. Ai, eu só não posso morrer, eu vou... Acho que é GG. Acho que é GG. Ai, tá faltando a Seraphine. Ela lutou. Morreu, morreu, morreu. Nice, galera. Puxar um FF safado, mano. Não sei se é uma boa ideia. Não dá ideia, não. Não dá ideia, não. Jogo estranho, hein, mano. Esse foi muito estranho, velho. Foi tudo estranho, velho. Parece que a gente voltou pro Bronze em 19, esse jogo. É o Santos dos Mox. GG, 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 GG. Pode matar duas mãos no pontão. Bate, faz a posição. Joga o cabelo pro cara. E aí, vamos lá.